Bora, cara, vou pegar o... Ah, é banho? É minha, bota a chá. Oi, 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 oi. Sai, 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 sai. Vamos pra frente já é aqui, já tá com eles, aqui ó. Como é todo mundo que fala, o outro tem que abaixar aí. A voz é muito grave, a voz é mais alta. Boa tarde, senhor. Calor? Calor é esse aí, colega. Vamos roubar? Vamos roubar? Vamos roubar, vamos roubar? Vamos agora. Vamos atrás. Vamos, vamos. Vamos, dois. Vem, 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 vem. Vamos e dá. Vamos. Vamos te matar. Vamos, onze. Ita, chega aí walla. Vai, vai, vai! Boa, menina! Boa, chapa! A CIDADE NO BRASIL 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 Como é todo mundo que fala, o raio tem que abaixar aí, a voz é muito grave, a voz é mais alta. Boa tarde, senhor. Calor? Calor é esse aí, colega. Esquenta, olha lá. Vamos roubar, vamos roubar? Vamos, vamos, vem, 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 vem. Reposiciona, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Boa, valores. Bora, chão. Boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos